Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Começou a Babilônia, assalto à joalheria. Ô palhaço, ô palhaço louco, ô palhaço louco. Onde? Fica ali na mesma posição que eu tô aqui, ó. Ah, começou a chover. Ixi, deu merda, hein, deu merda, hein. É assim que quando tem assalto, ele começa a chover, mano, é impressionante. Aí não, aí não, palhaço louco, é no cantinho onde eu tô. Eu não tomo aqui não, viado. É impressionante o quanto vocês tentam me derrubar. Mano, é no cantinho ali, você vai tomar tiro aí, mano. Polícia, tô ouvindo só você. Polícia, tô ouvindo, tô ouvindo só você mesmo. Só esperar, na hora que eles botar, cara, aí vocês falam, hein, mano. Beleza. Mano, o foco é sair com dinheiro, pode crer? Tem polícia aqui comigo. Para, pulo, bailão, oi, 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 oi. Tem polícia comigo, tem polícia comigo. Mano, você tem que passar a carro, eu e o TJ tá aqui dentro. Pode ficar tranquilo, nenhum tá aí. Você tem visão aqui da entrada? O que tá aí pro lado tem. Eu tô... Quem é o TJ? Tá, porra. O tiro não atravessa ali não, viado. Ele não coloca a mão por cima, vai ser osso aqui, mano. Não, você levanta e atira, por isso que eu falei... Ah, oxe, o policial subiu aqui, como? Ixi, mano, já te matou? Te matou? Olhando a escada, o policial subiu. Ah, mano. Onde que você tava? Vocês estão de colete? Tô. 16 segundos. Tem polícia chegando aqui por baixo. Nossa, velho, que mixaria do caralho. Quanto? 10 mil. Dinheiro sujezinho eu vou dar aí pra vocês lavar lá, mano. O negócio é eles virem aqui, eles não vão virem aqui, mano. Tô vindo agora de helicóptero. Ele vai mandar o cara do prédio tentar me pegar. TJ, eu acho que deve você pegar a BMW e fugir, hein, mano. Acho que não, acho que não, mano. Não? Eu não sei onde eles estão, por isso que eu não sei. Na hora que a gente sair aqui, a gente tem uma bala. Eita, escutei uma rajada. Eita, pôcaram o pneu do carro. Furaram, furaram. Furaram todos os pneus. Agora nós vamos ter que sair daqui só matando eles, viado. E roubar a VTR. Ó, se ganhar a ação, o quê? E roubar a VTR. Não pode, eu acho. Pode, pode. Cadê, 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 cadê? Cadê? O PM, o PM, bota caralho. Vem de bicho, vem de bicho. Oi? Os daqui saem de perto de mim. Não morreu ainda não, né? Não, ainda não. Tá 4x3? 3x? Aham. Tem que deitar um. Por isso tem que dar a cara, até ela tem que negociar, pô. Eu devolvo o dinheiro, se vocês deixam fugir. Só tem muita bala, tujenta? Aqui é arsenal de bomba. O bagulho ficou louco. Pô, essa porta tá me dando medo do caralho, essa porta aí, velho. Toda hora ela fecha sozinha ali. Ixi, quem jogou isso aí? Ó, gás, 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 gás. Porta. Fecha a porta. Pelo amor de Deus, agora porta. Fecha, tujenta. Ó, pra eles meterem o gás aqui dentro onde a gente tá, pô, eles vão ter que entrar. Não tem como. Ó, tá com o gás. Tentou. Ah, eu tenho visão desse PM. Atira então, mata. Bota no alto. Matou? Matei. Matou, matou? Matei, matei. GG, 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 tem mais. Eu vou matar, cuidado. O que eles avançam, cuidado. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara, PM, bota a cara. Ai, me pegaram, velho. De outro prédio, velho. Você tava ali na casinha? Tava. Mas onde que, da onde que eles atirou? De trás? Aham. E aí, matou? Não, me matou. Te matou? Aham. Eles tão no outro prédio. Bora. Bora o quê? Eles tão aqui, tem dois aqui. Cortou a comunicação, não? Beleza, beleza. Oi? Pode crer, pode crer. Vamos botar aqui no Discord. Cortaram a comunicação, valeu. Oxe, mas... Oxe, mas como ele matou? Não tem como eu matar ali. Gente, ele tem que dar fuga, mano. Mas vai saber onde esses caras tão, mano. Não, TJ. Fuga tem que matar os caras. Tá 3x... Tá 3x2, é isso? 3x2. Paciência, mano. Paciência, paciência. Aí o... Segura aí, oito minutos. Oi? Segura oito minutos aí. Ó, tô abrindo, tô abrindo. Eu vou atirando, TJ. São eles, são eles. Guys. Eles tão pro lado da esquerda, beleza? Vai errar o guys. Eles atirou no seu prédio ou de outro? TJ, a casa não tinha que cantar que eu tô, não. Eu acho. Da onde eles atiram? Ali perto do... Não sei explicar. Do cabeleireiro não tem como. Não. Eu tô comendo já tomava de onde que ele tá. Então, o único prédio que dá pra se ver é o... Olha, tá vendo que eles não conseguem acertar? Porque eu botei a cara, Rafael. Porta fechou, porta fechou. Eles não conseguem acertar, guys. Tá de noite. Vai ter que botar a cara. Bota a cara no alto. Bota a cara. Ó. É, Brian. Tô vendo, tá na direita, tá na direita, TJ. Tá na direita. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai, atira, atira. Atira na porta, atira na porta. Vai, atira na porta. Ó, tem um da esquerda também. Tem um na esquerda e um na direita. Eita, mano. Errou de novo. Eles tão atirando aqui, fininho aqui, velho. Ai, como que ele tá com... Matei. GG. Tem na esquerda, tem na esquerda. Não se move. Sim, 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 sim. Não, me pega, ele não me pega, não. Acho que ele te pega, se você vira aí. Pega não, pega não, pega não. Ele tá atrás da parede dele. Te pega aí, viado. Pega não, pega não. Bota a cara no alto. Uá. Ixi, agora fodeu. Agora foi de você, viado. Foi não, tá longe ainda, viado. Foi de você, viado. Não foi, olha aqui, ó. Não pega. Eu disse que aqui não pega, viado, ó. Faça um PM correndo, viu? Caraca, mas ele tem roupa diferente que ele lá, hein, viado? Acho que é federal, hein? Fechou de novo. Ai, que medo do Tia Zão se eu morrer. Ixi, é bandido, viado. É bandido, né, né, né? Não, não, não. É federal, federal. Não é não, viado. É federal. Mas federal pode interferir assim? Pode, pode. Vem, vem. Vem, vem. Tô com medo de tu, e tu já? Tô levado. Levo não, não. Que coisa estranha, meu filho? Uma hora o gás acaba Acaba, acaba O gás saindo tudo pra ele Cuidado, Jota Não tô botando a cara não, Gás Ah, só atirando normalzinho? Ah, de boa Olha lá, o gás tá tudo pra ele O 129, ele tá aqui na direita Eita, tomei tiro, tomei tiro Calma, então para de dar tiro Aquilo lá é polícia, mano É, federal Atira também, Ed Bota a cara no alto Deixa a pauta virada pro lado deles, Gás Porque eles não conseguem pegar a visão daqui Tá 2x2? Aí, viu? Não disse que bugava? Que burro Olha lá Ele sobrou Eita, mano Agora o gás vem em mim, viado Morri, morri O gás vem em mim Aí eu fui atacar Aí eles vão botar a cara Aguarda aí, aguarda aí, viado Tu morreu? Morri, morri O gás tava me coisando Eu fui e atirei, tá ligado? Eles conseguiram tacar gás aqui em mim, viado Acho que na hora que atiramos na porta Abriu pra eles tacarem aqui em mim, tá ligado? Mas não fica atirando não Fica atirando não, viado Eles não cortaram a minha comunicação não Eles tão do lado direito, tá ligado? Eu sei, eu sei Os dois Um tá pegando covo e o outro tá lá atrás do carro, não é? Hum? Um tá lá atrás do carro Onde é que ele deixou E o outro tá pegando covo aqui nessa parede Uhum Exatamente Exatamente Se eu matar os dois A gente ganha ação, né? Depois desse assalto Depois desse assalto Eu vou estudar todos os prédios Não, mas olha aqui Eles podiam se meter, viado Não era 4x4? É, é 4x4 Mas então Não era 4PM, não? Era desse cara aí? Eu levei um Você levou um, eu levei um Tem dois ali fora, não é? Só aí os dois Tá entrando, tá entrando Ah, não deu, viado Puxou dois Dei ter um ainda Dei ter um Não foi hoje, hein? Não foi Não foi Não foi Não foi hoje Foi pouco Puxou muito Oh, pode falar Sabe o que eu tava falando aqui pro coronel? Que essa guerra ia acabar só na bala A gente tinha mais munição Beleza, acabou, acabou A gente tava ficando sem munição, mano Eu também O gás começou Na hora que o gás começou Eu tive que botar a cara, mano Senão eu ia morrer de qualquer jeito Oh, mas só mataram os dois Mataram os dois Ahn? Vai ter um charo em dois aqui, velho Deve ter o seu molequinho ali do lado Não, mas foi foda Falou, foi foda Tá caminhão, tá caminhão Tá caminhão Tá caminhão Cês tão pra fudir Cês tão pra fudir Cês tão pra merda Cês tão pra fudir Cês tão pra merda Cês tão pra merda